olá gente boa tarde vocês querem saber o resultado do poço que foi limpo vou mostrar pra vocês e mostrar hoje olha aí o rapaz limpou trocou a cordinha era um cabo de aço trocou uma corda colocou a corda daqui lá embaixo 40 metros essa cordinha aí que é melhor que o cabo eu vou mostrar pra vocês o resultado vamos ligar a bomba que vou aguardar para ver o que que aconteceu vamos ver se resolveu não então gente vai ó pra vocês verem ó coloca essa bacia aqui pra fazer um teste né vamos ver vamos dar uma olhada aqui olha pra vocês verem a água tá limpinha né vamos aguardar um pouquinho e aí e aí e aí e aí e aí Se passar 10 minutos e ela não sujar é porque ficou bom. Se passar 10 minutos e ela não sujar. tomara que não suja tomara que não suja olha aí gente será que está sujando então gente para vocês verem eu sabia que ia sujar eu já sabia o resultado então o rapaz pediu 1.500 real para fazer a limpeza do poço garantiu que ia ficar bom ele disse que se o cano que desce que fez o revestimento ali se tivesse rachado não ia ficar bom mas na hora de descer a mangueira lá dentro ele já sabia se estava rachado ou não aí fez a limpeza e ficou provavelmente a mesma coisa hoje não saiu tanto barro porque já tinha ligado a bomba antes um pouco aí ele disse que ia colocar mais 6 metros de cano mais uma barra de cano na bomba para descer a bomba para baixo e ia colocar uma válvula lá embaixo para que desligasse a bomba aqui e não voltasse a água ia ficar o cano cheio de água limpa só que aí já ia ficar mais caro ainda aí nós optou para deixar do jeito que estava mesmo só que aí a gente pagou só metade para ele depois de chorar um pouco ele tinha deixado por 1.400 aí nós demos 700 para ele para dividir o prejuízo nós fiquemos com 700 de prejuízo e ele com 700 porque o problema não foi resolvido então estou mostrando para vocês aí falei que se ficasse bom eu ia mostrar se não resolvesse também aí deixou sem colocar o pedaço do cano lá mais uma barra de cano que é 6 metros aí ele disse que tinha pagado 100 reais na válvula eu devolvi o 100 real para ele fiquei com a válvula e nós vamos colocar eu e meu cunhado aqui nós vamos colocar vamos tirar a bomba vamos colocar mais uma barra de cano e vamos ver se vai funcionar vamos ver se vai ficar boa porque o poço tem 39 metros 39 metros 40 metros aí vamos colocar aí a bomba a bomba está com 25 metros aí para baixo ainda tem 15 metros ainda de água aí nós vai descer mais 6 metros para baixo aí ainda vai ficar com 9 metros para chegar embaixo no fundo do poço ainda aí nós vai ver o que vai acontecer vamos ver se vai eliminar se vai melhorar já está limpando se usou mas já está limpando parece que deu uma pequena melhora vamos ver depois nós vamos ver aí para frente o que vai acontecer aí vamos colocar essa barra de cano lá de 32 que é o cano da bomba que puxa a água vamos colocar essa válvula lá embaixo para não deixar a água descer continuar sempre a água limpa dentro do cano aí vamos ver o que vai acontecer né tomara que dá tudo certo eu vou estar mostrando aí para vocês também como que vai ser o processo aí beleza gente quero pedir para você que não é inscrito no meu canal ainda dá uma força para nós aí se inscrevendo ativando o sininho de notificação deixando o seu joinha ok gente para nós fazer mais vídeo aí para vocês para vocês ficarem por dentro da nossa história aqui olha lá a água já limpou eu acho que ela estava demorando mais um pouco para limpar antes pode ser que melhorou um pouco pouca coisa eu creio que vai zerar agora na hora que colocar essa barra de cano para a bomba ficar mais lá no fundo do poço e colocando essa válvula lá vamos ver se eu acho que vai melhorar aí ela está branquinha agora aí o que acontece aí eu venho aqui agora e ligo a bomba a caixa da água ligo o registro aqui você vai ouvir o barulho da água subindo agora a água sobe aqui para cair na caixinha ali a caixinha é pequena também a água sobe limpa agora aí aqui diminui a velocidade da água só que a água está limpa beleza gente fica todo mundo com Deus aí até o próximo vídeo se Deus quiser se Deus quiser